Quem já viu este rapaz, sabe as coisas que estão acontecendo. Meu nome é João e hoje eu tô aqui pra upar dos 700 até o 1525. Não sei exatamente qual que é o level que vai pro terceiro mundo, mas eu tô aqui com o Luffy, né? Estou de Luffy, Monkey de Luffy, e a Gomu Gomu, né, meu parceiro? E, cara, tô bem ansioso porque estamos começando novamente e eu confesso pra vocês que o segundo mundo é o mundo que eu menos, tipo assim, upei, tá ligado? Menos, né, tive procedências aí. Bom, mas a gente já tá aqui no segundo mundo e eu preciso começar logo a fazer as coisas como tem que ser. E, olha, a gente tem um desafio grande pela frente. Afinal, mano, vocês estão ligados que o Luffy, a Gomu Gomu, ela não é uma logia. Então eu tenho muita dificuldade pra poder fazer as coisas. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, né? A gente vai ter que ter um pouco de paciência. Vamos ter que fazer daquele jeitão que a gente sempre faz as coisas e torcer pra dar certo. E, obviamente, que aqui no segundo mundo as coisas provavelmente são bem mais difíceis do que no primeiro. Mas agora a gente tem mais coisas pra poder ajudar a gente, né? Tem muita coisa que vai poder mudar. Primeiramente, eu tinha que me transformar, né? Eu tinha que me transformar, né? Vamos lá, ó. Cara, nossa, ó. Meu Deus do céu! Eu derrotei eles usando apenas uma habilidade. Tá maluco, mano? A gente tá muito forte. Eu preciso terminar ainda de upar os meus status. Atualmente esses são os meus status, né? E, cara, eu quero que vocês comentem aí quanto tempo que a gente vai demorar pra conseguir chegar até o terceiro mundo. E, ó, já iniciei faz um minuto. Então, eu já sei mais ou menos quanto tempo aqui que a gente vai fazer as bagaceiras, né? E, cara, vai ser muito louco isso daqui. Eu tô mega empolgado. Eu tava com saudade dessa conta aqui. Porque, mano, se eu não fizer de chapéu de falha é muito bom, né? Muito bom, né? Muito bom. Cara, falando em chapéu de falha até lembrei, tipo assim, pô, mano, o Shanks falou que um dia o Luffy devolveu o chapéu de palha pra ele. Mas, pô, meio que ele virou o monque do chapéu de palha. Então, tipo, né? Não sei. Eu acho que ele nunca vai devolver esse chapéu pro Shanks na vida, não. Bom, é só uma teoria, né? Pode ser que eu esteja errado. Bom, bom que agora aqui a gente tem muito espaço, muita coisa pra poder fazer, né? Outras coisas. Eu acho que, por enquanto, eu vou upar defesa porque eu tô com medo que aqui seja muito perigoso. Enfim, se bem que não faltam muitos pontos pra eu tá upando a nossa fruta pro máximo, né? É 2 mil... Não, não falta. Falta, falta. Pelo menos aí 710 pontos. Ou seja, eu precisaria upar mais 200 níveis. Mas não sei se eu vou focar necessariamente só nisso, né? Porque tem muita coisa mesmo pra gente poder tá fazendo aqui no segundo mundo. O segundo mundo, pelo menos comparado ao primeiro, ele é bem mais balanceado, assim, bem mais fácil. Só que as Loguias, elas demoram um pouco mais pra poder funcionar. Eu particularmente, mano, depois do segundo mundo aqui... Até o segundo mundo ainda vai, tá? Mas no terceiro, usar Loguia é muito atraso, tá? É muito, muito atraso mesmo. Vale a pena você tentar usar outras artimanhas. Nossa, eu não tô conseguindo juntar os caras aqui, vai ficar difícil. Vale a pena você tentar usar outras artimanhas, porque tentar ficar usando a Loguia é muito perca de tempo, porque às vezes você vai ter que pegar, tipo, 50 níveis a mais pra Loguia poder tá funcionando. Então, né, uma coisa que é importante é a gente sempre usar o nosso Haki da Observação pra poder fazer com que esse Haki da Observação ganhe força, né? Pra esse Haki da Observação tenha mais esquivas. Então, acho que a gente vai conseguir tranquilo. A gente só tem que ser esperto, né? Saber utilizar nossas habilidades ao nosso favor. Saber utilizar as coisas, né? Pra não acabar nos atrapalhando. E vamos embora, né? Aqui é um pão doce pirulito. Aqui a gente não perde tempo, não, ó. Tem que tomar cuidado porque eles vão ficar dando as habilidades. Nossa, esse daqui não pegou o soco. Nossa, não consigo. Tá, agora eu consigo usar a habilidade. Será que... Nossa, mano. Isso aqui é muito forte, velho. Você tá doido? Não, não. Não tem como, não. Bom, outra coisa também que eu preciso fazer e que, né, eu não posso estar esquecendo é que eu preciso comprar aqui uns bônus de XP. cara, eu particularmente acho que... Eu não sei, na verdade, o que compensa? Acho que compensa eu comprar seis horas, não é? É, acho que daí compensaria comprar os outros. Mas eu não tenho Robux pra isso. Então eu vou comprar esse daqui de uma hora que eu acho que é o... o que faz mais sentido pra mim no momento. Depois, qualquer coisa no futuro aí a gente compra o outro, mas vamos embora, né? Já tô aqui com uma hora de dobro de XP. Eu acho que eu ainda tenho alguns códigos, é... mas eu não vou ficar caçando por agora, não. Bom, vamos ver quanto que essa uma hora aqui vai me render. Espero que me renda bastante porque aqui no Segundo Mundo vocês já estão vendo que o negócio é um pouquinho mais complicado. Ok, agora eu tenho a oportunidade de derrotar um dos bosses, né? O primeiro boss aqui do Segundo Mundo e confesso pra vocês que tá uma jornada difícil aqui, hein? Mas vai dar tudo certo. Primeiramente, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero vir aqui na loja e comprar, basicamente, um pouquinho de XP aqui, ó. Vou comprar esse daqui que é o mais baraté, eu vi, né? Daqueles piques, né? A gente ainda tem mais 180 ali, vamos ver se isso vai ser o suficiente até o final aqui. E vamos simbora. Já coloquei aqui e vamos de Dali. Mano, já vamos o quê? Fazer o quê? Já vamos fazer a boa, né? Vamos ver se esse Diamond é páreo pra gente, né? Já vou dar um ataque aqui com o clique já. Vamos jogar ele pra longe. Beleza, mano. Aqui a gente não tem tempo ruim, não, tá ligado? Aqui é Monkey Roof. Já vou jogar o canhão. Bom que agora a gente pelo menos consegue tankar uns ataques, né? Tipo, no primeiro mundo tava difícil. Agora... Ai! Maledeto! Nossa, eu vou ter que ficar um perfeito aqui senão não vai me atacar. Nossa! Oxi! Oxi! Aí foi tristeza, hein? Cara, mas eu não entendi isso daí. Eu usei o TP e voltei? Tá, mas tudo bem, né? A gente chega lá a tempo, eu acho. Eita, pega! Ei, João, errei a locomoção. Bom, pelo menos acho que com umas duas habilidades ali a gente já meio que derrota ele. O ruim é que eu não tô de Gomo Gomo transformada, né? Cadê ele? Poxa, onde você tá indo? Ah, dá pra eu transformar aqui, ó. Cara, só eu usar o correiro aqui, ó. E praticamente já vai descer o jogo dele inteira. Ó, só usar um desse. Finalizar, pronto. Derrotamos aí o boss. E, cara, já liberamos outra missão? Olha lá! Gostei, gostei já. Novas missões, cara. E é isso sim, isso sim. Nossa, é... Eu nem imaginava. Achava que, tipo, eu tinha acabado de liberar a missão do coisa. Confesso que eu devo estar um pouco aí atrás. Agora eu vou pra um local que eu particularmente gosto de... Na verdade, o segundo mundo ele não tem tantas dificuldades assim pra upar. O segundo mundo é bem gostosinho de upar. O problema é que a gente não tá com uma frutologia. E esse é o maior problema aqui desse nosso desafio. Porque, cara, fazer isso tudo sem estar com uma frutologia é uma tristeza. Ah, sim. A Gomo Gomo é interessante, né? A gente tá até com 300 de maestria. Bem interessante. Mas, dificulta muito a gente porque, né, a gente não tem o efeito logia, que é, tipo, a coisa mais espantosa, a melhor coisa. O bom é que esses NPCs aqui eles não usam habilidade. Então, pra mim... Ah, eles usam sim, só porque eu falei, né? Eu tinha esquecido. É que quando você tá de energia, essas habilidades elas não pegam. Então, tipo assim, meio que você fala que, né, não usa habilidade. Mas, pelo menos, os piratas do Sisney aqui, eles são bem tranquilinhos. Eu gosto muito de upar nesse local. A questão maior é essa. Eu tô sentindo dificuldade também e falta um pouco sempre de... de energia, então, né? É complicado. Ainda a gente tem muito status pra upar. Eu ainda tô focando na fruta, né? Porque eu quero dar mais dano na fruta. Mas eu acho que eu vou ter que dotar aí algumas atitudes agora, pelo menos, upar um pouco mais na energia, né? Pra pelo menos ter um pouquinho mais de estamina na hora de poder fazer as coisas. Porque, pô, do jeito que eu tô fazendo aqui, tá triste, hein? Será que o canhão derrota? Ah, moleque! Então, acho que eu vou gastar uns pontinhos aqui na energia porque tá a festação. Eu acabei de pegar level 850. E o que isso significa? É que agora eu posso derrotar o Jeremy, que é o NPC aqui do segundo mundo. E, cara, confesso pra vocês que eu não quis derrotar ali os cientistas ali do laboratório porque acho que é muito mais trabalho e eu tô simplesmente chupando aqui por enquanto. Talvez, no futuro eu troco? Talvez. Mas é só um talvez mesmo. Ah, agora eu vou manter no que eu tô, tá? Porque eu acho que não tem muito sentido eu querer trocar ou fazer algo do tipo. Então, ó, nada contra você, meu queridão, mas eu vou te sentar o espilacho, hein? Nossa, pera, esse aqui tira muito dono. Ó, ele vai usar a mola dele, errou, beleza? Aqui a gente já... Nossa senhora, é muita habilidade, já toma ele também, já tomou estilingada, já? Cara, a borracha é muito forte. Você tá doido, cara? Eu... Essa fruta virou outra fruta, completamente. Depois da atualização, mano, você esquece. ó, já vai... Ah, eu só não tenho muita energia, né? Isso que eu upei minha energia, vocês podem ver, e eu não tô upando tipo, mais a fruta por enquanto, eu tô upando somente... Deixa eu já finalizar ele? Hi, hi, boa! Ah, eu não ganhei a capa, mano, pensou? De primeiro a gente pega e consegue a capa, mas não consegui. Eu simplesmente não tô upando mais a fruta, tá? Eu tô deixando pelo menos a vida e a minha energia com dois mil, mas eu tô vendo que talvez eu vou ter que deixar com três mil, porque o tanto de energia já não tá sendo o suficiente. Por enquanto, dois mil pra farmar aqui tá de boa, agora pra derrotar um boss igual eu tentei derrotar ali já não é mais o suficiente. Talvez eu coloque a minha... a minha fruta no dois mil, né? É, que falta pouco e depois eu up o restante, né? Porque eu ainda quero tentar derrotar o Tid. É... Eu não posso, né? Deixar de não derrotar o Tid, mas eu acho que eu também vou ter que upar a minha fruta no máximo, né? Pra poder dar bastante dano. E, cara, eu tô mais ou menos batalhando desse jeito que vocês estão vendo, né? Tipo, eu junto os três, eu vou com o Haki da observação, dou uma... uma batidinha em todos, né? E daí eu simplesmente pego, né? Jogo, jogo, jogo o esmagar, dou um clique e daí eu finalizo com o canhão, que vai dar muito suficientes pra poder finalizar os três. Aí, aqui, eu faço ao contrário. Eu uso o esmagar, que já deve ter voltado, e aí eu uso o correr, né? Que eu só tenho que esperar eles usarem a habilidade da espada. Então, ó, jogou, me acertou, jogou mais uma, agora eu posso usar. porque se eu usar enquanto eu tô usando o correr, vai cancelar a animação da minha habilidade, eu não vou conseguir mais usar. Mas, cara, eu confesso que, tipo assim, a borracha, pra mim, cara, não tem como. Ela é muito boa, muito boa mesmo. Principalmente, vocês viram que eu derrotei o Jeremy com tranquilidade. Tá, eu sei que o Jeremy não é o melhor boss ou o boss na esporte, mas, mesmo assim, a gente derrota sempre com tranquilidade, aonde eu, basicamente, não perdi nada de líder. Eu acho que ele nem me acertou um ataque, que ele vai usar a outra espadada e eu sei que a gente se vê aqui. Que boa. Então, eu tô muito feliz mesmo. Eu acho que eu me acostumei com o padrão, né, da borracha novamente. Acho que pelo fato de eu ter ficado um pouco de tempo aí, né? Mas a gente se acostuma. Principalmente, o Haki da Observação, ele me ajuda demais. Tipo, muito mesmo. O Haki da Observação me ajudou muito, porque ele me deixa com uma segurança maior. E também ter aumentado a minha vida e também a estamina. Porque, cara, chegar até aqui, sem ter upado a minha vida, seria extremamente complicado. Porque eu tomaria qualquer hit e provavelmente feriria muito tempo com isso. Então, ó, já vou até conseguir quase com 2 mil de vida. E assim, não tenho nem o que reclamar, tá? Eu acho que a gente tá fazendo uma boa, uma boa, o Passion, né? tanto que quando a gente, tipo, eu passei quanto tempo aqui? 30 minutos e eu pei toda essa quantidade de level. Tipo, nossa, eu pei muito rápido. Oxi! É, meu Deus, eu pei rápido mesmo. Tudo bem, né? Não vou reclamar que continue assim. Até porque, pelo fato da borracha dar muito dano, a gente consegue derrotar esses NPCs com muita tranquilidade. Então, ó, vem aqui, dou o hitzinho. Tipo, mano, 3 habilidades, aí dá tempo dos outros ali já voltarem. então eu pego, já vem aqui pra eles e fico nesse esquema, né? Só que eu tenho que tomar cuidado porque vocês viram, tomo bastante dano. O triste é que como eu não tô usando o estilo de luta, eu não tô upando o meu haki do armamento. Isso é ruim porque sem o haki do armamento eu não tanto tanta vida. Então, são coisas que a gente acaba perdendo. Mas tudo bem, né? Bom, acho que por enquanto eu vou upar um pouco mais de estamina, upar as coisas ali pro 3 mil e depois eu vou focar em upar a minha fruta. Por enquanto eu não sei. Agora a gente tem que upar e logo, logo eu acho que a gente sai aqui desse local de farm. É, level 875 e assim a banda toca, né, meu parceiro? E assim as coisas vão adiante, molecote. É jogo jogado. Ai, ai. Bom, agora eu vou lá pra green zone, tá? Já saí aqui pelo menos dos locais iniciais de farm aqui no segundo mundo, né? Agora eu posso ir tranquilo pra outro lugar. Então, vamos embora. Tô feliz, né? Por ter conseguido fazer isso. Obviamente, agora eu posso ir pra ali. Eu acho que quando eu tiver level mil e pouco, meu Deus do céu. Eu, tipo, eu fico feliz, né? Mas, parando pra pensar, a gente mais ou menos aqui precisa de 825 levels pra conseguir. E eu só upei. Ai, meu Deus do céu. Eu só upei 275. ou seja, ainda tá faltando um bom bocado aí. Tá faltando 550, isso, sei lá. Tá faltando tanto, entendeu? Então, assim, ainda tem muito caminho, muito chão pra gente percorrer, né? Agora eu tô chegando aqui na green zone. Cara, gastei toda toda a minha energia pra chegar aqui, meu Deus do céu. Tá, vamos ver aqui como é que vai estar as coisas. Ah, esses daqui eu já tô ligado como é que é, mano. Esses aqui é do Balacobaco. Esse extenente aqui tem que saber, mano. Eu gosto de derrotar, eu acho, né? Vamos ver como é que tá as coisas aqui. Eles usam a habilidade que a gente tá dentro de piratas dos três vinhos lá. Então, primeiro eu derroto aqueles dois e daí depois eu pego esses três aqui. Eu acho que é isso. isso. E daí depois é só voltar. Não, acho que eu tenho que derrotar três primeiro e dois dois. Acho que essa é a tática. Cara, pelo menos eu fazer isso sem estamina. Olha, não dá pra nada nem dash direito. Nossa, que tortura. Bom, é que também eu vim gastando energia enquanto eu tava vindo pra cá, né? Tentar usar o correio. Ih, sei lá, tá longe. Esse aqui é o B.O. de ficar ocupando nesse local aqui porque o outro fica se mexendo pra lá. Ah, eu nem vou atrás dele. Eu vou derrotar os outros aqui. Eu preciso que a minha estamina volte. Eu até, sei lá, poderia resetar. Não sei o que eu vou fazer ainda. Bom, mas tá dando certo, né? Isso que importa. Nossa senhora, o outro ali tá muito longe. Derrota os dois juntos. Ah, ainda deu pra usar o correr? Cara, mas que escassez, hein? Dois mil de energia não dá pra nada. É só pura tristeza, meu amigo. Aí a gente chora, né? É a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Podia ter um pouquinho de energia a mais. Eu não ia reclamar. Bom, mas pelo menos agora comigo, quando eu de level, a minha energia volta. Ah, tá, que susto. acho que eu falei pronto, não voltou. É, aqui eu vou acabar gastando bastante energia, porque os NPCs eles ficam mais longe um do outro. Então, tipo, só pra vir de lá pra cá eu já gastei praticamente 300 de energia. Vai ser complicado, mas eu acho que a gente se vira bem. Mano, é que voltar lá pros piratas de cisne não valeu a pena. Ficar tanto tempo numa missão só, hum, é meio que um tiro no escuro. Então, né? A gente tem que tomar cuidado aí. Bom, vamos ver se esses aqui se juntam. Ó, tô chegando aqui já. Beleza. Ah, dá pra juntar os três aqui em qualquer lugar. Eu tenho que ver como é que eu vou fazer aqui ou se eu sempre vou vir pra cá juntar os três. Porque esse NPC aqui fica longe daquele outro lá. Olha, é muito longe. Nossa, eu acho que eu não vou ficar vindo derrotando aqui não. Acho que não vale a pena. Será que vale? Não sei. Tô meio indeciso agora. Ai! Ô, rapaz, a fábrica vai começando aqui em 30 segundos. Não sei se eu vou lá. Nossa, ó, o outro ali resetou. Não, não vou mexer mais que isso não, véi. Tô perdendo o maior tempo. Nossa, ainda nem derrotei. Tá, pelo menos agora eu consigo derrotar esses aqui. Bom, ainda não sei exatamente o que eu vou fazer aqui, né? mas desse jeito que tá, não dá pra ficar não. Alguma coisa eu vou ter que mudar. Tá bem complicado puxar. Eu sei que puxar esses três aqui pelo menos é fácil. Puxar esses três aqui de boípa. Agora o problema é os outros. Eu acabei de liberar o nosso próximo boss. Que no caso a gente tá falando aqui do nosso queridíssimo e digníssimo, grandissíssimo, bonitênso. Vamos lá, vamos lá. Faz dita, mano. Então eu já vou tentar derrotar ele. Vamos ver como é que a gente vai sair. E, cara, eu descobri algumas coisas sobre o meu estilo de farm e algumas dicas pra poder ajudar vocês. Deixa eu ver. Ele tá ali? Ele tá on? Ele tá on? Ah, ele tá ali, ó. Pronto pra ser errei. Então, ó, já chega aqui, ó, no correr já pra ser da hora. Já joga aqui pra cima. Ó, ele vai jogar daqui a pouco e ele vai jogar as maracutaia dele. Então tem que tomar cuidado. Ai, rapaz, isso aí machuca. Tá achando que você pode sair jogando essas coisas nos outros? Eu jogo o xilingue. Ih, rapaz, não pegou, tá? Eita! Pega, mano! O cara só me deu uma cocurada na cabeça, velho. Agora que piora o rolê, velho. Porque eu não consigo usar a segunda marcha. Ou seja, eu fico, tipo, bem desprotegido, tá ligado? E o meu dano não dá o suficiente. Então, né, é bem ruim. Ah, eu acho que eu consigo transformar e chegar. Eu achei que eu não ia conseguir, mas consegui. Então, ah, não! Putz, eu vou ter que ser mais rápido. Eu tenho que tomar cuidado com esse ataque. Eu vou correr pra não ficar tomando o outro ataque. Ai! maldito! Toma! Correr! Ah, não! Fajita! Medo! Tô vendo que eu tô lascado. Ih, rapaz, não pegou ninguém. Vambora! Vambora! acelera! Tá, beleza. Acho que eu consigo. Beleza, deu tempo. cara, o Fajita é meio preto, velho. Sai fora, bicho! Cara, esse daqui não é boa coisa não, né, gente? Boa não. Vaza! Vaza! Tá chovendo meteoro! Já vamos aqui e eu acho que vocês vão correr. Ah, não. Vai, 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 derrota, derrota. Ah, moleque! Ih, 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 Fajita! Não foi para pra mim, não, hein? Nossa, mano, peguei ele no pulo do gato. Nossa, foi como um gato. Não! Adorei, adorei. Nossa, não tenho nem o que reclamar. Pois bem, mano, como eu tava falando pra vocês, eu basicamente descobri que eu meio que gosto de farmar por padrões, tá ligado? Eu desisti de fazer aquela segunda missão aqui porque ela é um pouquinho mais complicada, porque aí você tem que derrotar nove. Aqui você tem que derrotar oito. Então eu derroto no sistema de três, dois, três. Ou seja, eu derroto três, depois derroto dois, depois eu derroto três. Que dá certinho. Então, tipo assim, aqui primeiro eu chamo a atenção desses três... Ah, agora é só só porque a gente tá aqui eu vou lá e erro. Mas eu, ó, meio que junto esses três aqui pra poder derrotar. Não tem problema se aconteceu igual aconteceu ali. Eu prefiro usar o correr porque às vezes se eu uso o ataque eu mando eles pra cima daquela folha e eles desespawnam. Aí aqui eu dou um hit nesse e tento já dar TP aqui pra poder chegar perto desse. Mais ou menos o lugar que eu tenho que ficar com os dois é mais ou menos aqui porque senão um ou outro vai desaparecer. Depois de ter feito isso, eu faço isso. Eu uso o correr que vai praticamente derrotar a vida deles inteira e só uso o esmagar. Depois disso, eu volto aqui e tenho esses três de novo pra eu poder tá farmando. Então, todo momento eu tô farmando. Eu tô derrotando alguém, eu não fico parado. E isso é bom porque a gente otimiza tempo, não torna mais tão difícil e deixa as coisas mais de boa pra gente. Junta eles, usa o correr aqui que eles vão simplesmente ficar com pouquíssima vida e a gente só usa uma unidade e consegue derrotar. No caso da outra missão ali, eu vou até pegar pra vocês verem, mas essa outra missão aqui ela tem um pequeno problema que você tem que derrotar nove. Vocês podem ver que tem que derrotar nove e nesse aqui no caso tem que derrotar oito e eles ali já estão bem mais fortes do que esse. Tipo, seria melhor eu conseguir fazer a missão atual a qual eu consigo fazer. No caso, derrotar aqueles ali. Mas, como o level é muito diferente, tipo assim, como a dificuldade é muito maior, isso acaba mais me prejudicando e acaba mais valendo a pena eu derrotar esses NPCs em específico. Por quê? Porque por mais que eles deem menos XP, é melhor eu derrotar eles porque eu consigo derrotar mais rápido em comparação aos outros. Então, aí meio que essa velocidade e esse tempo compensa. Além de que, é muito, pelo menos na minha opinião, é muito estressante eu ficar derrotando uns NPCs que tem uma dificuldade maior. Sendo que quando eu tô upando aqui, isso não é seguro pra ninguém, por isso que eu falei, se eu erro o ataque, eles vão ali pra cima da folha e vão pra um lugar mais distante. mas, eu, enquanto eu estou farmando, eu sempre que tô assistindo algum anime. Exatamente. Então, tipo assim, eu prefiro ter mais essa praticidade porque eu não me estresse que tô fazendo outra coisa junto. Então, assim, as coisas acabam sendo melhores pra mim. Então, eu acabo utilizando peça a última. E, bom, provavelmente eu vou ficar aqui até liberar o próximo local de farm. porque daí sim eu acho que compensa mudar. Não acho que vale muito a pena você mudar tendo, tipo, que derrotar um NPC a mais. Agora, eu posso continuar e ir pra uma ou outra ilha. No caso, o lugar em questão é a ilha aqui dos zumbis. Caramba, eu tinha me esquecido dela. E a gente tá indo pra lá agora, exatamente. Então, vamos embora que agora a próxima ilha que a gente tem que ir é a ilha dos zumbis, tá certo? E eu tava dando uma pesquisadinha, se eu não me engano, pra gente poder sair daqui é level 1500. Ou seja, eu só upei 250. Ai, meu Deus do céu. Então, tem muito chão ainda. Tipo, a gente não chegou nem na metade, tá certo? Mas, assim, eu não tenho pressa. Na verdade, eu tenho um pouco de pressa, assim, né? Eu quero ver quanto tempo que a gente vai conseguir fazer essa parada, né? Eu espero que seja rápido. Bom, já tô chegando aqui e eu já vou pegar logo a missãozinha, né? E vamos ver como é que a gente vai derrotar esses zumbis. Os zumbis, eles também são bem tranquilos, né? Porque eles não têm nenhuma habilidade e dá pra gente derrotar 8. Então, é só eu chamar eles aqui e tomar cuidado. Eu acho que vamos derrotar de boa. Eu só percebi que eles são um pouquinho rápido. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa questão, né? Aparentemente, eles são mais rápidos que o outro NPC lá. Então, tá de boa. Aqui, eu acho que eu vou ter que derrotar no sistema de 3x3, né, mano? Não tem muito que eu posso fazer. Nossa, eles são bem rápidos mesmo. Bom, pelo menos eu já voltei pro correr aqui, tá tudo certo. O problema é que essa minha habilidade, a correr, ela não volta enquanto, né, a gente tá derrotando um ao outro, né? Eu derrotei aqueles lá, vem derrota esses daqui. Não, eu tenho que... Sim, ai, não, calma. Opa, quase mandei eles lá pra baixo. Ter deixado eles cair, seria péssimo pra mim. Então, a habilidade de correr demora um pouco. Isso eu acho que é algo que vai me prejudicar um pouquinho. Mas tá tudo certo. Eu peguei esse último bônus de XP que eu tenho, né, com os meus Robux. Eu não sei se eu talvez vou ter que colocar uma nova quantidade, não sei exatamente o que eu vou fazer. Mas eu sei que esse tanto que eu tenho aqui não vai ser suficiente, porque a gente ativou com uma hora. Então, né, o negócio é mais difícil. Bom, isso já é de se esperar, né? O segundo mundo já é bem complicado do teu primeiro. Tanto pelas dificuldades dos NPCs, quanto pelo level, né? Porque antes, por exemplo, a gente podia fazer o... Vamos dizer assim, o bugzinho, né? Entre aspas. Porque o que que acontece? Quando a gente upa no Blocks Fruits, a gente ganha três pontos de status por level. Então, tipo assim, se eu tô level mil, eu vou ter três mil pontos de status. E eu não consigo colocar três mil em, por exemplo, fruta. eu tenho que distribuir mil pra cada. Porque o nível, por exemplo, do meus status, não pode... Por exemplo, o level máximo é 2.400. Meu soco não pode passar de 2.400. Então, por mais que eu tenha mais pontos do que eu uso, né? Eu tenho que só... Eu não posso passar do limite do level máximo. Ou seja, se eu tiver no primeiro mundo, eu posso colocar em 2.400. Obviamente, se eu conseguir, né, os pontos, porque lá no primeiro mundo, o máximo que a gente consegue é level 700, ou seja, 2.100 pontos. Mas aí eu tô sacrificando algumas coisas, né, que no caso, tipo, eu não tô upando outras habilidades, enfim. E aí, conforme o tempo vai passando, esses NPCs, eles vão ficando mais fortes. Por quê? Porque o meu level já, tipo assim, entre aspas, é baixo comparado a eles, porque eu já não vou mais conseguir, tipo, eu tô chegando mais perto do 2.400. Então, conforme mais perto eu tô chegando do 2.400, menos vai ser a diferença dos meus patos pra ele, entendeu? Porque se eu tivesse com a minha fruta no 2.400, seria como se eu tivesse no level 2.400. Acho que deu pra entender, né? Eu sei que é um pouquinho complexinho aí, mas eu acho que dá pra entender a complexidade aí do rolezinho. Então é mais ou menos isso. E eu tenho que começar o pau, a minha fruta novamente, mas eu não tô upando a fruta, porque eu tenho que upar as outras coisas. Tipo, eu fui derrotar ali o Fajita, que ali é o momento, e de verdade, tava um pouco complicado. Então assim, a gente começa a tomar cuidado com algumas coisas. Ah, é verdade, né? Ainda tem muito chão. Eu tava já pensando que depois eu ia direto pra dentro do navio, mas eu ainda tenho que ir lá pra ilha de gelo. Tem muita coisa pra gente fazer, pra falar a verdade. Ainda muito chão pra gente rodar. de fato, aqui no segundo mundo é bem mais difícil. É bem mais demorado do que no primeiro. Mas a gente, sim, faz parte. Obviamente, se eu tivesse uma fruta que fosse um pouquinho mais de boa, tava tranquilo. Mas ó, vou dizer pra vocês, de todo mal, não é não, viu? porque eu tô gostando até de upar com a borracha. Achei que seria mais difícil, mas a gomo-gomo é muito boa. Meu dobro de XP tá acabando, mas eu tô aqui nos vampiros. Provavelmente, quando eu pegar level 1000, eu vou ser... eu vou ter que ir pra uma outra ilha porque aqui já não vai ter mais level suficiente. Cara, esses vampiros aqui é até que são de boas de derrotar ele. Mas o que é mais chato é que eles simplesmente ficam se teleportando. Isso é bem ruim pra mim. até porque as minhas habilidades elas são canceladas. Eu acho que todas as habilidades são canceladas quando a gente toma um hit. Então isso é bem complicado. E eles ficam dando esse TP. Isso é muito chato. Mas até que é de boa, tá? Eu ainda não morri nenhuma vez pra eles. Eu só tenho que tomar cuidado. Quando eu consigo acertar o correr inteiro, aí não tem erro, né? Porque a gente usa as duas habilidades. Então aí, tipo, o dano é garantido. Mas é que eu acho que como eu tenho que juntar três e daí, tipo, dar tempo de eles ficarem usarem o TP, né? Eu acho que daí fica mais de boa. Ó, vamos ver se eu consigo... Peraí, mais um vai usar o TP, né? Cara, ele usa o TP bem na hora que volta a bagaça, né, velho? Eu fiquei andando ali porque se eu conseguir acertar os ataques deles, neles, eles não usam mais o TP. Então, tipo assim, por isso que eu pensei dessa maneira. Mas eu acho que vai ser a última vez que eu vou conseguir fazer essa missão com o dobro de XP. Agora, no caso, pra eu conseguir só comprando. Mas pelo menos eu tô gostando... Ai, eu pei da minha fruta. Mas eu tô gostando até de upar em Grave Arts aqui. Eu acho que é assim que fala. Eu não sei o nome. Mas até que eu tô gostando, tá? Eu achei que seria bem pior. Mas, no fundo, não é tão não, tá? Eu acho que com uma fruta logueia, a gente ficaria aqui, tipo, super de boa. Se eu tô de boa até com a Gomu Gomu, eu acho que com a logueia seria mais de boa ainda, né? Nossa. E, cara, ainda bem que eu comecei upar um pouco a vida, né? Porque tava complicado. Agora eu acertei, tá? Eu fui no primeiro PP do cara ali, então tá de boa. Depois eu só usar isso e tá suave, tá vendo? De boa. E eu consegui chegar à marca do level 1000. Ou seja, tá faltando 500 levels pra eu conseguir chegar no terceiro mundo. A gente tá quase na metade. Se for pensar que a metade é 400, né? Falta mais 100 levels aí. E agora a gente vai abandonar um pouco essa parte. Eu vou voltar pra caixa que quando eu tiver level 1200 ou 1250. Pra daí a gente ter acesso ali ao navio. Mas eu sei que quando a gente chegar no navio, eu sei que tá chegando muito próximo aí do último destino. Mas, ó, já vou marcar aqui, ó, pra vocês. E o próximo destino é essa ilha aqui. Uma ilha que fica antes da ilha do Ice Admiral. Que a ilha do Ice Admiral é a última ilha. Aqui é a ilha onde você consegue pegar o Super Uma. Só que no caso, eu não preciso do Super Uma, tá ligado? Porque o Luffy, se eu não me engano, eu não tenho o Super Uma. Ou tem. É uma incógnita. Mas pra eu pegar o Super Uma, eu teria que desbloquear os outros estilos de luta. Só que, né, aí fica meio complicado. Então, assim, eu vou continuar aqui agora seguindo o meu destino como Monk de Luffy. E vou pra um novo local de farm. Que no caso, é essa ilha de gelo. E essas ilhas são os locais muito interessantes de farm, tá? Aqui é muito legal porque esses NPCs aqui você consegue formar eles tranquilamente. Tem vários aqui. Então dá pra você, tipo, farmar feliz. Aqui a Logia funciona muito bem porque eles não têm aqui do armamento. Mas, né, é daquele jeito. A gente não tem Logia, então pra gente não vai fazer diferença. Então, ó, já... Eita, pega! Usou a habilidade em mim. Tá proibido. Proibido. Não quero. Aí usar a habilidade em mim tá proibido. Não pode, não. Ai, ai. Nossa, derrotei os três aqui. Boa. E daí é só vim aqui. Cara, tem muito NPC aqui, então é legal. Eu gosto particularmente de farmar tanto aqui e tanto ali no outro lugar que a gente vai no level 1025. Então, né? Aqui não tem nenhum boss. O segundo mundo, ele é bem fraquinho de boss, pra ser bem sincero, né? Acho que depois daqui a gente vai lá pra ilha da Ride, né? Que é mais ou menos do level 1100, que é quando a gente desbloqueia a Ride. Só que a Gomu Gomu não tem, né, como despertar ela, então não vai fazer diferença. Lá em Puk... Acho que é Punk Hazard, assim que fala. Não sei. E aí, lá vai ser onde a gente vai fazer as missões de level mais ou menos 1100 e daí depois acho que a gente desbloqueia pra poder ir pro navio. Acho que a lógica é essa. Cara, faz tanto tempo mesmo que eu não venho pro segundo mundo que, tipo, eu perdi totalmente a noção dessas coisas. Mas tudo bem, né? A gente não se apega aos detalhes. Eu tô mais acostumado mesmo com o primeiro mundo. Então, tipo assim, aqui ainda tô um pouquinho desvencilhado. Até porque a maioria das vezes os desafios que a gente fez eu simplesmente upei até o level 700 e essa tá sendo a primeira vez que eu tô upando do 700 ao 1500. Eu já upei outras contas, na verdade. Upei outras duas, mas, cara, faz tanto tempo e a gente tava de Buda e, cara, quando a gente joga de Buda é tipo um atropelo. Você sai derrotando tudo e todos que você nem vê. É uma coisa absurda. Um poder sobrenatural. Eu acho que a gente pode falar assim ou não. Bom, e agora o negócio é que eu já mais ou menos lembrei como que eu fazia aqui o rolê. Então, ó, só a gente pegar a habilidade aqui e continuar farmando no esquema de 3-2-3, né? A gente pega aqui e derrota esses dois. Não compensa derrotar aqueles dois ali porque eu vou ter que derrotar dois depois. E no tempo que os outros ali spawnam ou derrotam esses daqui. E é só eu não usar a habilidade de correr que tá de boa. Ó, mandei eles ali. Acho que só mais uma habilidade beleza. Quer ver, ó? Tempo certinho. Falei, moleque? Eu só adivinha. 2-3-3-2-3 nunca falha, né? Porque quando é pra derrotar 8 e a maioria das missões vão ser 8, tá? Muito difícil a missão ser 9. Quando você 9, aí você corre. Ou não faça igual eu, né? Fique errando as habilidades pra poder te atrasar mais ainda. Ah, João. Eu sei que eu liberei a próxima missão aonde eu no level 1050 eu poderia derrotar os guerreiros invernal. Só que o que que acontece? Vocês vão sentir um pouco da dor que eu sinto. Basicamente, como eu não tenho nenhuma logia e além de tudo é uma missão que eu tenho que derrotar 9 NPCs, é complicado porque eles têm uma habilidade que me complica um pouco pois ela é uma habilidade que ela mesmo mesmo as vezes eu pulando ela me acerta. então assim ela já é uma habilidade mais preocupante porque eles podem ficar me acertando essa habilidade e isso querendo ou não é um pouquinho mais chato e se eu tiver sorte eu consigo acertar todos eles sem tomar nenhuma skill dessa habilidade deles então tá de boa. Agora, se eles me acertarem muito dolorante a minha habilidade de correr ela não vai funcionar porque ela vai parar de... né? E as vezes quando você toma uma dessas é o suficiente pra você acabar fazlissando então tipo assim né? É meio preocupante ó, agora no caso não... eita não voltou ó, eu vou simplesmente tomar uma habilidade pra vocês entenderem o que eu tô falando é uma coisa que eu te viar mas ó, eu fico apanhando entendeu? nesse tempo que eu fico apanhando dá chance que os outros chegarem e me bater então tipo né? não tem muito que eu posso fazer ficar fazendo aquela missão ali pra mim eu já descobri que não seria uma boa ideia então o que eu peguei pra fazer? eu tô simplesmente continuando nessa daqui pelo fato das habilidades desses NPCs ser bem mais tranquilo o fato de derrotar é... oito ou nove aqui não atrapalha tanto porque eu consigo é... derrotar três, três, três lá do outro lado então eu consigo derrotar três vezes com eles um NPCs então isso não era um problema algum pra mim o mesmo que era problema era eu ficar tomando aquelas habilidades e cara é que agora eu fui de boa mas quando eu tava aqui sozinho meu amigo do céu eu vacilei algumas vezes ali e olha é meio triste porque quando você faz less ainda você volta aqui na sua ilha você fica lá pra outra ilha além de que você fica perdendo tempo atravessando a ponte pra poder pegar a missão sendo que não é aquele tempo mas é alguma coisa então eu acho que eu prefiro ficar aqui eu ganhei sim alguns levels tipo ela dá mais XP do que essa missão mas no fundo a velocidade com que você faz a missão a probabilidade de você não morrer e compensa muito mais fazer essa daqui sendo que por exemplo pra eu upar agora pra ir pra uma outra ilha eu preciso de 24 levels ou seja eu preciso de 12 levels porque como eu tô com o dobro de XP eu vou ganhar 2 levels o dobro então basicamente eu preciso fazer essa missão 12 vezes e não vai mudar muita coisa se eu tiver que fazer a outra 10 vezes tipo ah ligado não mudou muita coisa então daqui a pouco eu tenho que ir na outra ilha a gente finalmente pode virar a página e esquece todo esse problema e olha só meus caros finalmente terminei e cara tá indicando pra eu poder ir lá exatamente pro lugar que eu achei que eu teria que ir desde o princípio e primeiro as missões que a gente vai concluir seria aqui do outro lado né o lado do gelo eu posteriormente eu acho que eu já posso comprar a ride na verdade você já pode fazer ride em qualquer level se você quiser fazer ride no level 700 você já pode você só pode a partir do segundo mundo então você precisa no mínimo ter level 700 e isso basicamente é só pra você poder comprar né a ride porque qualquer um que pagar a ride pra você você pode entrar agora se você quer comprar ela tipo não eu vou comprar e tal eu vou fazer solo aí só leva 1100 que você pode né que você tenha autoridade pra comprar ride se não você tem que esperar é ou pegar level 1100 ou alguém comprar ou alguém comprar pra você essas são as duas únicas opções então você pode se você quiser fazer tá e é só alguém poder pagar pra tu então né você só nunca vai poder ser o cara que ativa a ride você sempre vai ter que ser o cara que alguém eita pega aí o cara me combo ali o que foi isso o que foi aquilo nossa senhora mano nossa eles vão eles vão um tpzinho nossa tô vendo que esses caras tô vendo que esses caras aqui vão ser ensaboados hein tô vendo que esses caras aqui vão ser ensaboados e eu vou ter que começar primeiro pelos três tá eu tô ainda meio que me adaptando né tipo como eu falo pra vocês geralmente quando eu tô no segundo mundo assim eu já troco pra Buda tá então meio que tá ligado eu não sigo muito os padrões porque a Buda é só literalmente você descer na porrada em todo mundo então eu meio que faço isso daí e tá tudo certo agora que a gente não tem essa opção né ó o problema é isso que eu falei tipo eu tô derrotando esse MTC aqui à toa porque independente se eu pegar três quatro cinco quantos eu pegue na tipo junte eu vou usar a mesma quantidade de habilidades pra derrotar todos né se eles não se separarem eu vou usar a mesma quantidade de habilidades pra derrotar todos derrotar e daí tipo tudo funciona mais rápido e agora derrotando eu já mais ou menos entendi como que eu vou me comportar aqui que primeiramente eu preciso fazer o 3-2-3 né que eu falei pra vocês então vou esperar esse MTC spawnar aqui beleza e spawnou e eu já vim aqui puxando esses três e cara às vezes vale a pena esperar spawnar de novo o MTC porque simplesmente se você tipo assim for ficar derrotando um igual você perde às vezes até mais tempo corre risco de acabar falecendo então vale mais a pena esperar então derrotei os três ali derrotar os dois aqui agora e depois eu só derroto os três e a missão tá concluída né só não vai dar o tempo acho que das minhas habilidades voltar e eu tenho que tomar cuidado na verdade pra derrotar eles lá de novo a minha habilidade vai voltar o que não vai voltar é pra agora então já derrotei aqui e agora é só usar o estilingue e brawl cara esses NPCs aqui eles demoram um pouquinho pra poder respawnar hein meio perigoso isso daí talvez me atrase um pouco mas não vou me prender 100% a isso não tá vamos usar aqui do dali dele do e agora só a gente usa ah eles teleportaram pronto é isso acho que peguei o macete as coisas por aqui estão só melhorando eu particularmente já tenho um negocinho aqui mano já liberei a missão do almirante fumaça que é o nosso queridíssimo smoke cara um dos bosses que mais dá maestria aqui dentro do box fluidos cara é muito interessante e eu vou poder batalhar com ele e cara eu ainda nem completei o máximo de maestria né do da borracha tipo eu tô com 391 de maestria sendo que eu já fiz um vídeo aqui do 0,600 de maestria no pior estilo de luta de todos né mano se você não viu vai lá ver que o negócio é é bagulho louco mano bagulho louco demais então ó já vamos embora cara eu pei tô upando praticamente tudo na no na habilidade da fruta então tipo mano eu tô bem bem forte ó tipo tô quase chegando no máximo né e eu também já liberei a próxima missão daqui que é com ninja magma que é já esses npcs que ficam aqui então mano já é outra coisa que a gente pode acabar chamando por de o hélio eu não lembro se esses daqui tem habilidade não sei direito eu acho que não acho que eles não tem espero que seja só isso mas cara ainda falta um caminho grande pra gente poder chegar no 1500 né mano vai faltar aí mais ou menos 300 levels né mas cara eu tô confiante que acho que a gente tá progredindo de uma maneira legal acho que né talvez poderia ser um pouquinho mais rápido poderia se tivesse uma logia seria mais fácil mais rápido acho que seria mas eu acho que a gente até tá rumble né mas não tem nada a ver é rubber né porque é borracha mas aqui a gomugomo ela é bem interessante de upar cara eu não canso de me dizer isso tipo ela é uma fruta realmente muito surpreendente bom mas tá certo né a gente tá aqui desferindo gordos e opano como se não e olha só meus amigos cá estamos e eu tô percebendo que em algumas missões as coisas estão diferentes tá certo todas toda ilha basicamente ela é composta assim não é uma regra absoluta né pode ser que tem algumas falhas e tem algumas ilhas que não seguem essa regra mas todas as ilhas elas são compostas por três missões uma missão mais simples de level mais baixo outra de level intermediário e a última que no caso seria derrotar o boss né daqui da ilha no caso né tipo tem ilhas que não tem boss por exemplo essa ilha que eu tô aqui ela tem o boss mas você pega a missão aqui do outro lado mas em teoria esse NPC aqui ele só tem duas missões então eu posso pegar essa missão aqui que é level 1175 e eu posso pegar essa missão aqui que é 1200 ou seja 25 leves de diferença tem missões também que vão ser 50 leves de diferença uma da outra então assim não é uma regra absoluta o que eu falei mas uma das coisas que mais acontece que isso praticamente é uma regra absoluta é que quando existe a segunda missão parece que os NPCs são bem mais difíceis do que os primeiros NPCs cara eu vou mostrar para vocês é bem mais complicado derrotar os outros NPCs porque eu já tenho acesso a outra missão de level 1200 mas é muito mais complicado derrotar aqueles NPCs pelo fato que eles usam habilidades parece que quando a gente tem o segundo NPC mais fortinho ele já soltou algumas habilidades e isso acaba atrapalhando como eu digo e repito eu só tenho a Gomu Gomu e a Gomu Gomu é uma paramessia tem aquela questão do modelo unica que não sei o que mas aqui ela é uma paramessia ainda tá ligado então assim a gente basicamente tem que seguir do jeito que tá o block foods até porque né e cara tem uma que não pega dano ali no outro meio maluquice isso aí mas tudo bem a gente concluiu a missão e eu ainda não liberei o próximo local acho que o próximo local eu vou liberar com 1300 mas como eu tava falando pra vocês o próximo local local dificulta muito então tipo né ó os próximos é a próxima missão aqui você vai ver tipo pra juntar eles já é mais complicado tipo tem isso eu gosto muito de juntar tipo os NPCs mais fáceis e aqui eles ficam mais longe um do outro no problema não é nem a questão de juntar ele a questão das habilidades ó eles tem essa habilidade deles então tipo isso acaba me atrapalhando muito porque se você errar e tomar igual eu tomei aqui agora eu perco correr aí eu fico perdendo tempo aí eu fico tomando dano as habilidades dele ó vocês já podem ver que são mais rápidas então assim a gente tem que tomar um poder de esquiva maior não é necessariamente toda vez que a gente vai morrer né até porque eu to começando a upar a minha vida então eu tenho um pouco mais de facilidade mas assim dificulta bastante mesmo né a gente tem que tomar cuidado aí ó eu posso usar eu até consigo usar você pode ver que ele tomou dano mas a animação não foi então assim até vai tá ligado até vai mas a complicação é muito maior eu confesso que das outras vezes que eu tava fazendo isso aqui eu tava mais me estressando do que né e também as vezes vem do fato porque como eu já falei pra vocês quando eu tô upando eu tô fazendo uma outra coisa eu tô assistindo alguma outra coisa porque cara ficar aqui sete horas focado aí também né ó agora eu tô meio irritão isso que é complicado eu também sou filho de deus né não posso ficar todo momento ali só focado no alpação então né eu acho que as vezes eu acabo vacilando por causa disso mas tudo bem eu acho que eu vou pegar agora level 1250 e provavelmente eu vou pra outro lugar então né vou fazer essa outra missão aqui dos ninja magma e vamos ver pra onde a gente vai como eu havia falado tá já liberei a próxima ilha e aonde a gente vai ah já é pro barco abandonado lá já é o mais de boinha de ficar farmando pra ser bem sincero tá o barco é um dos lugares que eu mais curto cara tem gente que é tipo um negócio de maluco porque vai ter gente que vai falar pra você o seguinte né eu já ouvi essa história depois daqui são poucos NPCs que funcionam logia então tem gente que fica as vezes dali até pegar tipo quase level máximo é tipo loucura mas quando a gente chega na marca de ir pra ilha fantasma quer dizer que a gente tá chegando assim nos finalmentes tá porque depois daqui a gente ó se for analisar a gente simplesmente já fez o reino das rosas inteiro a green zone aí a gente veio aqui pra pra ilha dos zumbis e do vampiro depois a gente foi ali pra ilha de gelo que não é o castelo de gelo lá e agora a gente veio aqui pra pra onde fica a ride a gente ficou aqui no gelo e no fogo tá faltando apenas a ilha da caveira o castelo de gelo e o barco né então assim falta pouquíssimo pouquíssimo mesmo pra gente conseguir chegar aí no level máximo né tipo não no level máximo total do jogo mas no level máximo aqui desse mundo que é o level que a gente precisa pra poder ir pra próxima pra próximo mundo então tipo assim eu tô ansioso tá e peraí ah tá eu achei que já era o vendedor de haki se tivesse o vendedor de haki a gente comprava só pra ver se ficava mais maneiro cara mas é meio triste né tipo a gente não poder upar o haki do jeito que eu tô upando né tipo meio que eu tenho que eu tenho que usar o estilo de luta pra poder fazer as coisas e bom eu não sei se vocês sabem mas aqui a gente consegue entrar no barco e o barco tem um level mínimo pra você entrar que é 1250 se eu não me engano 1200 e as primeiras missões são com esses carinhas aqui ó então aqui já não tem muita coisa que eu posso fazer tá aqui no padrão é juntar tipo de dois em dois mesmo e ficar derrotando porque aqui né é mais complicadinho o legal é que nesse local aqui ó tem bastante baú então se você quiser ficar só armando baú é nice e cara começou a rolar o evento de confete aqui tipo o evento de 10 bilhões de visita do Bloxfruits e por algum motivo a minha conta essa conta aqui ela não tá pegando os confete no baú e tipo ela tem um monte de coisa legal tipo dobro de XP e tal e eu poderia né me apoderar dessas coisas mas não sei porque não tem enfim esses NPCs aqui eles também são bem tranquilos de você derrotar eles não usam nenhuma habilidade eles só lêem um soco porque a gente é soco de bola eu particularmente gosto muito de acabar enfrentando esses NPCs e eu não me importo aqui de ficar derrotando de dois em dois então agora aqui meu filho tem muito trabalho porque aqui a gente tem quatro NPCs diferentes pra gente derrotar né depois a gente tem os cozinheiros enfim tem muita coisa pra gente passar aqui dentro desse barco então vamos embora eu acabei de terminar as duas primeiras missões agora as missões que começam a aparecer pra gente é aqui nesse carinha front crew não sei das quantas e bom aqui já é legal porque a gente já pode vir aqui pra essa parte aqui da frente aonde tem uns cozinheiros da hora eu acho que é eles né eles mesmo cara porque que não é cozinheiro bom eu gosto pra caramba de farmar aqui aqui funciona logia caso né você queira vir farmar com logia e cara vamos eita eita calma não vacilar não eita lasqueira vacila já cara tá meio estranho isso aqui cara meio esquisitinho mas tudo bem nossa eu tô todo todo fligante cara será que eu não posso ficar aqui dentro com a gomo gomo transformada nossa acho que o barco não me suporta mano eu acho que esse lugar não me suporta de gomo gomo cara meu só falta só falta isso mano porque ó eu tenho os ataques normal tipo o o de luta nossa vai ser triste ficar fazendo assim desse jeito hein nossa aí aí vai acabar com o meu psicológico aí aí já fica mais complicado nossa vida bom mas tudo bem a gente não não tem pra onde correr né o negócio agora é opaco por enquanto ó mesmo no ar mano pera será que isso tá dando pra mim olha isso velho o lufizão tá de hack ou é só ali ah não aqui também tá oxi vai entender né olha só meus amigos que coisa boa acabei de liberar um outro lugar pra gente poder ir tá longe assim porque a gente tá dentro do barco tá mas olha só finalmente liberamos aí a penúltima ilha caramba estamos mais pertos do que nunca mano meu Deus do céu puro de alegria puro de felicidade puro de paixão uh cheguei mano eu tô muito feliz que finalmente eu cheguei aqui no castelão cara eu já não aguento mais mano já não tava olha eu não conseguia mais me segurar na verdade mano na verdade na verdade cara tava difícil essa minha vida aqui eu vou ser bem honesto com vocês tava coisa complicada mano mas tudo certo né aquele negócio são partes da vida né e cara foi bem de boa ficar ali no navio eu só fiquei derrotando ali meio que os cozinheiros eu chamo de cozinheiro porque tava com roupa de cozinheira tá com cozinheiro pronto e acabou e bom eu acho que falta aí menos de 150 levels pra gente finalmente poder pegar aí né o nosso level poderoso e magnífico pra poder finalmente chegar no terceiro mundo cara nem acredito que a gente pegou essa conta do zero e upamos cara tipo né velho eu sei que tem muita coisa que eu queria poder né fazer nela mas assim tô bem feliz mesmo porque tipo a gente ainda nem pegou os 600 de maestria olha que doideira será que quanto a gente vai ser de maestria quando sair aqui do segundo mundo será que a gente vai tá com 600 eu não sei ainda falta ali mais ou menos 168 então falta bastante maestria não é pouca maestria que falta é bastante mesmo e aqui pelo menos já tem o o boss né e o boss pra gente pegar a missão é 1400 ou seja pra gente poder ir lá pra última ilha ou é 1425 ou 1450 então a gente tá bem próximo aí né de chegar no final cara tô bem ansioso mesmo e olha só eu não perco por esperar cara vamos tentar derrotar porque eu nem lembro como que é os outros NPCs ali do lado pelo que eu vejo esses carinha aqui não vai ser tão complicado não vamos ver se eles tem alguma habilidade secreta e escondida né bom pelo menos eu tenho que derrotar só 8 e não é 9 igual algumas missões ah eles tem poderes de zelo tá eu acho que se eu desviar disso vai ficar tudo bem é só eu tomar bastante cuidado e fazer sempre no esquema 3, 2, 3 né que daí a gente junta 3 depois junta 2 depois junta 3 e é isso aí mano não tem erro bom acho que aqui vai ser agora mais um pouquinho complicado porque agora que eu tô no chão tem mais chance deles conseguirem usar a habilidade em mim então eu já vou usar aqui lá nossa eu mandei esses daqui longe será que eu consigo acertar ele ali atrás não tá mas tudo bem acho que deu certo acho que deu certo bem de boa derrotar esses daqui bem tranquilo também achei que talvez até poderia ser um pouco mais difícil mas no final das contas não foi tão difícil igual eu pensei que seria ó dá pra gente usar o correr quando eu tô meio que flutuando assim ou usando a habilidade eles não usam a habilidade dele então tá super de boa agora eu tô exatamente no level 1412 ou seja falta exatamente 88 pra gente conseguir chegar aí no 1500 e eu já liberei a missão aqui pra derrotar o Gelo Despertado que seria o Ice ADM o penúltimo boss aqui do segundo mundo tá certo e a gente vai ter o privilégio de enfrentar ele agora nesse exato momento então já vamos começar aqui ó Ice ADM já toma é Ice ADM é abreviação de Ice Admiral tá então ó ele errou o ataquezinho nossa eu errei aqui também mas acertei aqui vou tentar dar esse beleza já pegou dá o soco corre que ele vai jogar alguma coisa na gente ok agora é usar o canhão aqui nossa mano dá pra dar uns combos muito louco né com o cagou no gomo né velho meu amigo mas ó já toma aqui o Z e o X será que a gente vai ganhar alguma chave e eu ganhei chave oculta boa tá essa aqui é a chave pra liberar aqui ou caramba ah pera pera eu ganhei as duas chaves meu eu ganhei as duas chaves mano eu vou ter a Rengoku cara oi oi eu sou o Luffy de Rengoku mano chama baby chama ó ah mentira tu nunca ó tchau pei pou ah mano tu nunca viriu uma dessa ó caramba essa conta do Luffy aqui tá mais ensabuada que não sei o que hein mano que é isso pegamos a Rengoku de primeira e ainda mano pegamos as duas chaves de prima meu amigo do céu e ó a gente tá level 1415 daqui a pouco a gente já libera tipo 1425 e provavelmente a gente vai partir pra uma outra missão o bom e o ruim né é que meu dobro de XP tá acabando eu tenho mais exatamente 13 minutos de dobro de XP e eu quero ver quanto de XP que nível que eu vou tá quando isso acabar que isso é bastante agora e conseguimos alcançar a marca de 1442 com o resto de bônus de XP que eu tinha tá então acho que valeu a pena eu não tenho mais robux pra comprar nenhum não sei se eu vou comprar também tá rolando esse evento né onde a gente consegue pegar os confetes só que por ironia do destino eu não tô conseguindo pegar confete por baú porque eu tô ligado que tem como pegar confete por baú e ó eu já posso ir diretamente pra última ilha que no caso é a ilha da caveira eu posso até ir lá no no café tentar pegar tipo a o dobro de XP com os confetes mas eu não sei se vale tanto a pena assim né a gente falta exatamente 58 levels pra pegar 1500 e cara eu tô numa dúvida cruel mas eu acho que eu vou lá é eu tentei tá eu juro que eu tentei eu peguei e fui lá ver se tinha o dobro de XP mas nessa loja não veio o dobro de XP é eu até conseguiria alguns minutos ali mas não sei se isso seria totalmente né iria fazer diferença olha eu sei que pra derrotar o Tid é level 1475 ou seja 1500 realmente pra gente poder ir né pro próximo mundo e cara eu já tô quase pegando o level suficiente pra derrotar os NPCs que ficam ali em cima eu já posso derrotar esses que tão aqui e sinceramente os últimos NPCs que você derrotaria que teriam que você teria o efeito logia né que funcionaria seria esses daqui tá você não conseguiria mais derrotar ali os outros então é é isso bom já tô aqui chamando todos eles porque aqui já não tem como muito administrar eita pega me acertaram no ar ali aqui já não tem mais como muito administrar porque fica 4 aqui 2 lá então já imagina como que é o rolê eu tenho que tomar cuidado pra não acontecer igual aconteceu aqui agora eu mandei eles pra muito longe e eles acabaram resetando lá pro local deles mas o bom que eles vêm aqui pra cá é super tranquilo enquanto é de boa já derrotei os dois aqui e assim eu não sei se eu vou pegar um dobro de XP não sei quanto de tempo eu vou demorar né porque a gente aqui quer economizar tempo eu não quero ficar perdendo tempo não mano meu Deus eu já tô ficando desgastado de tanto pá mano foi com a Light inclusive se você não viu eu upando com a Light mano dá uma olhada aí no canal que tem vídeo então né mano já toma ele aqui e cadê o próximo já toma ele também eu acho que eu vou upar dois levels tá derrotando essa missão se bem que eu já tô 1442 e eu já tipo essa missão não tá mais tão OP pelo meu level então assim não sei como é que vai ser né eu também cara nem sei sinceramente se eu consigo derrotar o Tid nessa situação eu vou até tentar porque vocês sabem muito bem que o problema do Tid é uma coisa de doido aí mas ó OP 1 level triste bom eu sei de uma coisa pra falar a verdade lançaram novos códigos de dobro de XP e eu queria testá-lo e eu não vou né testar assim tipo vou tentar ganhar um pouco de tempo por mais que sejam tipo 20 30 segundos é um tempo que eu ganho então o que que eu vou fazer eu vou derrotar aqui primeiro os berego-tego ali os os trango-tango e tá tudo de boa então ó já vamos fazer o que cara eu acho que eu vou derrotar primeiro esses dois e daí eu volto só pra derrotar esses dois aqui depois deixa eu já eita pega não tava conseguindo nossa gastei muito muita esquiva não gostei não gastei muito esquiva vamos lá e já daqueles piques já já vamos beleza derrotamos os dois como tinha que ser derrotado agora eu vou lá chamar os quatro e aí eu já vou ativar o dobro de XP tipo assim não é muito tempo que eu ganho fazendo isso mas é tempo tá ligado eu só tenho mais esse código então se eu fracassar com esse código tipo se eu não pegar o level 1500 com esse código eu não vou ter mais depois eita pega o bicho me burdua ali hein velho tô esperando aqui da observação ele me acertou mano acontecem umas coisas meio 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 sem sentido aqui né meio 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 né na grispeak nossa senhora ele tipo acerta a habilidade do nada tipo é é o mágico do de ós nossa mano ele longe demais ele foi pra lá tá bom eu ainda vou continuar o tono e vou desatar aqueles dois lá deixa eu só pegar aqui e vamos ver se o meu código de dobro de xp tá valendo e já resgatado e olha só meus queridíssimos amigos meus digníssimos estamos level 1497 ou seja 3 níveis e a gente vai pro próximo mundo eu nem acredito eu acho que é 1500 né estou torcendo pra que seja não esteja cometer uma gafa que seja 1525 bom eu estou indo ver se o Tid já apareceu e obviamente que não né porque eu estava fazendo uns outros testes e eu não estava no servidor até porque né mas eu não vou pro próximo mundo sem derrotar ele e olha só quem acabou de aparecer e eu estou muito ansioso então ó já vamos começar aqui e vou tentar derrotar o mais rápido possível sem ele invocar uma seabiche né mano porque vocês estão ligados ai eu errei o ataque ai eu errei o ataque nossa mano ele é forte eu tenho que lembrar disso velho e eu tenho que ver se eu consigo derrotar ele antes dele invocar seabiche porque você já está ligado né tá vamos correr aqui cara eu já praticamente tirei metade da vida dele se eu invocar seabiche provavelmente eu vou morrer algumas vezes não espero não ah invocou metade da vida bom eu sei que ela demora um tempinho para aparecer e ela vai ser a pedra no meu sapato eu sei que tem como derrotar ela mas não vale a pena tá então assim vou tentar dar o máximo de dano aqui ela vai usar o ataque não ela entrou boa então dá tempo de eu fazer bastante coisa vou esperar ela usar o ataque aí eu desviei ela mesmo assim ela ainda me acertou e mesmo se eu derrotar o o Tid ela ainda vai continuar me atacando mano será que eu consigo nossa eu desviei quase na hora H ela vai me acertar nossa mano pouquíssima vida cara pro jeito que eu tô a gente pode falar que o que eu fiz ali foi um milagre hein velho então já vamos aqui eu tenho que tomar cuidado pra ele não resetar eu vou tentar nossa vai ai vamos transformar ai acho que eu derrotei ele não toma agora é o momento cara eu só ganhei um nível derrotando ele que mentira ah não mano o negócio desse sacanagem não é possível cara a missão do Tid o último boss ah não ah não tá de brincadeira comigo cara eu deixei esses três níveis porque eu tinha certeza que na minha cabeça eu ia conseguir isso tudo ai ai mas não mano é brincadeira bom mas pelo menos eu sei que a gente tá na cara do gol falta só mais dois níveis e é o que eu espero né porque eu acho que vai ser só mais dois eu acho que não vai ter mais do que isso né eu acho que não vai ser um 1525 e cara muito feliz mesmo por ter conseguido né eu confesso que eu gostei muito de usar gomo gomo né e eu não cheguei aos 600 de maestria né então tipo assim cara agora que eu vejo que o que eu fiz o pano estilo de luta lá o primeiro estilo de luta pra 600 de maestria foi maluquice porque eu consegui fazer com que eu evoluísse ele pegando o level 1000 então tipo assim é complicado as coisas é foi foi uma experiência diferente né principalmente estar aqui no segundo mundo algo que eu não imaginei que eu iria fazer não tão cedo né e cara a gomo gomo eu descobri que ela é bem forte literalmente essas mudanças que fizeram nela mudou muito é eu não sei muito em questão do pvp mas cara pelas coisas aqui pelo que eu vejo olha as habilidades delas são muito boas pra pvp principalmente que você consegue tipo manter um combo absurdo absurdo mesmo eu acho que se você acertar esse corrido aqui o cara fica espirado que fica dando dano mas você fica acionando dano da bichideira deve ser coisa linda demais e olha eu particularmente tinha um pouco de receio de upar a gomo porque eu achava que ela não seria ela seria difícil mas cara por isso que eu entendo que o luffy ele é tão forte assim né isso porque a gente ainda não tem a terceira marcha né aqui desbloqueada na fruta não tem a quarta marcha e muito menos o modelo Nika que é a quinta marcha então assim né tem muita coisa ainda que a fruta simplesmente poderia dominar o jogo mas é engraçado né que nenhum jogo do bloco de One Piece tenha essa essa Nika tem alguns até que tem mas a maioria não tem porque cara deve ser algo totalmente desbalanceado né e querendo ou não é um jogo você tem que manter o nível de pra poder balancear o negócio mas cara isso eu entendi demais tá gostei muito mesmo de usar a Gomu Gomu fiquei feliz né porque ela é uma fruta interessante e me mostrou que dá sim pra farmar muito tranquilo com ela obviamente que ela não é a melhor né porque tem frutas que vão facilitar mais ainda a sua vida né obviamente que esse clique que colocaram nela toda essa questão de você poder usar né o clique ajuda muito com certeza porque o clique é uma habilidade que dá muito dano vocês podem ver que opa pera ó eu tô level máximo na fruta então tipo 2400 num clique é muita coisa e bom chegamos finalmente a level 1500 e eu tenho certeza que eu já posso ir tranquilo pro próximo mundo e eu posso concretizar aqui que completamos mais uma da etapa né completamos o segundo mundo e obviamente se vocês quiserem que eu traga o pano do 1500 ao 2400 a parte final eu quero que vocês deixam muito like porque cara meu nome é Monk Dirufi e eu sou do chapéu do Itaia aqui